Fala Paulistas, eu sou o Iago e eu sou o William e nós somos do Guia Paulistinha e hoje é noite de comida mexicana. Vamos pro rodízio mexicano com mais de 10 pratos e já já a gente vai mostrar tudo pra vocês. Vem com a gente. Galera, já chegamos aqui no mexicano e já chegamos com comida. Olha só. Natchos, essa daqui é a tostada de picadinhos. E também flautas. Aqui é assim, senta na mesa e já chega a comida. São mais de 10 opções do rodízio e elas ficam todas aqui na mesa no ano, carrapas. Você pode pedir quantas vezes quiser. É um valor fixo, né? Isso. Valor fixo, à vontade, bebidas à parte. E já deram o start aqui, tem dois minutos que a gente sentou aqui e já tem comida. Então bora, vou dar a ver aqui. E eu vou começar aqui com a tostada de picadilho. Olha que delícia. Deliciosa. Carne, batata, uma tortilha e também tem um queijinho em cima, né? Eu amo. Meu Deus, tá quente. E aqui, ó, também já chegou mais aqui também. Gente, aqui não para de chegar pratos. E tem pouquíssimo tempo que a gente entrou. Um monte de coisa. Essa guacamole deles aqui é benciosa. Com as Natchos, não tem como dar errado, né? E é bem refrescante. O Iago já começou os trabalhos ali. Muito bom. O legal é que o ambiente é todo temático. A gente tá passando algumas imagens aqui pra vocês. Tem música. Sim, música, ambiente. O Chaves, com certeza, tem em vários lugares. E é muito gostoso aqui o ambiente. A comida também. A gente vai mostrar. quadros aqui, ó. A cultura mexicana valoriza muito a família, religião, santos, oriã. Essa unidade que a gente veio é da Vila Olímpia. Isso. Eles têm seis unidades espalhadas por São Paulo. Viemos aqui da Vila Olímpia, que é perto de casa, né? E nós adoramos. Sempre viemos aqui. O rodízio é o mesmo em todas as unidades. É. Tem uma unidade no Brooklyn também e a matriz na Vila Madalena. Mas como tá um pouco tarde agora, é horário de pico, a gente preferiu vir mais perto de casa pra não ficar preso em trânsito. E é isso aí. O Iago já papou a tostada. Gente, olha essa. Escuta a crocância, gente. Aqui, ó. Essa aqui é a tortilha, né? Isso. É o tostiato. Tostitato. Uau. Hummm. É tudo muito saboroso. E até um pouco picante. É. O legal é que aqui não é tão picante, né? Eles sabem dosar muito bem com a pimenta, né? Porque tradicionalmente a comida mexicana, ela é bem picante. Mas aqui eles sabem equilibrar bastante. Fica agradável. Pegar uma... um nacho com guacamole. Muito bom. Esse guacamole que é artesanal. Bem fresquinho. Esse aqui é o chili. Também é artesanal. Feito na casa. Esse daqui é como se fosse um feijão. É o molho de feijão. Pra comer com o nacho. Um nachozinho também. Esse é mais apimentado do que o guacamole. E assim, gente. Nós somos apaixonados por comida mexicana. Então a gente já foi em outros mexicanos aqui em São Paulo. Mas a gente sempre volta aqui pro mexicanismo. Sim. Não é público e não é nada, tá? É. Aqui a gente gosta mesmo. Sim. Tem essa unidade perto de casa, né? E assim, no geral, a gente sente que aqui é mais artesanal. Sabe? Olha que tem umas opções que nos agradam, né? 10 opções pra comer à vontade. Tem um prato que ele vai vir já já. Que é maravilhoso. É o carro-chefe aqui do rodízio. Moca Reti o nome. É. Ele vai chegar já já. E vamos mostrar pra vocês. Vamos pedir também aqui duas bebidas típicas. E a gente já mostra pra vocês. E olha isso, gente. É esse prato aqui. O Moca Reti. São tiras de alcatra com frango e alguns legumes. E guacamole. Tchau. Tenho quente. Olha que delícia. Esse prato aqui é maravilhoso pra comer aqui com as tortilhas de trigo. Ele acompanha aqui as tortilhas, ó. Isso. Aí a gente faz a festa aqui, ó. Olha isso. Que absurdo. Esse prato aqui é sensacional. A gente pega e monta aqui, ó. Diretamente aqui. Surreal. Terminando aqui a nossa moca Reti. A gente já tem queijudo ele, ó. Ai, eu amo esse prato. E pode repetir, né? Pode repetir da vontade. Aí eu faço um enroladinho assim, ó. Como se fosse uma panqueca aí. Manda ver. Gente, é uma delícia. Esse aqui é o meu prato preferido de todos aqui. Vai chegar mais coisa aí. A gente vai mostrar pra vocês. Inclusive a gente esqueceu de pedir a bebida. É. Quando chegou tão rápido aqui, a gente foi gravando pra vocês. Normalmente a gente pede coca zero. Ou as sodas italianas. As sodas italianas aqui, elas são bem doces. Se você não gosta muito doce, então... Mas a gente gosta. E... Mas a gente vai pedir o suco de tamarindo. É. Quem aí já assistiu, né? Chaves, tem o famoso da tamarindo. A gente vai pedir pra mostrar pra vocês. Gente, acabou de chegar aqui, ó. Tamarindo. Água de tamarindo. E a gente vai experimentar. São 500ml. E dá pra compartilhar. Quem aí já assistiu o Chaves vai lembrar. Um forte. E é gostoso. Um docinho. E gostei. Vou colocar pra você aqui. Diretamente do México. Água de tamarindo, gente. Pessoal. Agora a gente vai aqui experimentar. Gente. Essa fruta. É. Surreal. É crocante. Vem com sur creme em cima. Guacamole também. E ela é recheada de frango. É. Não. Não sei se dá pra ela. Não. Eu acho que essa é carne. Tem a versão com carne. E com frango. É. É uma delícia. É uma delícia. Prova aí. Escutaram a crocância, gente? Essa é a nossa preferida. A gente sempre repete ela aqui no rodízio. A sua daqui é com frango. Ah. Essa é com frango, ó. A gente pegou essa mesinha aqui no canto pra dois. Mas eles tem mesas aqui, ó. Pra vocês. Tem lá em cima também. É. O espaço não é tão grande. Essa unidade da Vila Olímpia não é tão grande. Mas é da Vila Madalona. Se vocês quiserem, com mais pessoas, a gente recomenda a da Vila Madalona. Aqui tem mesas, né? Pra mais gente. Mas... É. Não é tão grande. Então... Se lotar aqui, pode ser que tenha frango. É. É. A gente vem porque é perto de casa. É. E a mesma comida, né? Sim. Mesmo preço também. Gente, os natos daqui... Não para quieta. Eu amo o guacamole. Na verdade, eu gosto de guacamole e tudo. Coloco o guacamole e tudo. Tá chegando mais, ó. Tá chegando mais aqui. Burrito. Burrito. Quisadinha. Obrigado. Muito obrigado. Esse aqui, gente, ó. Burritos, né? Esse? Isso. Carne bovina, pasta de feijão. Olha só. Ih, tá quente. Que queijo. E esse daqui é a quesadilha de queijo. Dá uma puxada aí, ó. Acho que tá bem quente. Deixa eu ver. Vai. Ó. Gente do céu. Caramba. Aí sim. Daqui é uma delícia também. Vou comer. Olha lá já. A gente sempre repete também. Quesadilhas de queijo. E, claro, com guacamole, né? A combinação. Muito bom. Fora do burrito. Gente, o burrito aqui, ele vem com pasta de feijão, carne bovina e... Queijo. Queijo. Tá bem queijo, hein? Tá apimentado? Vira pra cá, pra ver o cheiro. Tá na medida certa. Ó. Tá quentinho, ó. Saindo até a fumaça. Gente, é bem recheado mesmo aqui. Generosidade. É isso. Pra comer à vontade. Se você gostou, só repetindo. Isso que é bom, né? Você paga um valor fixo. E comer à vontade, gente. Eu tô de olho aqui pra pedir de novo aquele mocapete. Eles estão sempre fazendo promoções. A gente vai falar o valor aqui no final do vídeo. Então, acompanha aí. É. No Instagram deles sempre tem promoções. Hoje, né? Na data de hoje, início de setembro, não tem promoção vigente rolando no Instagram deles. Mas sempre tem alguma promoção. E aí, a gente recomenda vocês dar uma olhadinha no Instagram. E pegar um desconto, né? O desconto é sempre bem-vindo. Esse aqui é o taco ao pastor, gente. Acabou de chegar aqui. Vem com limãozinho. Esse daí é a tortilha de milho. Filetes de lombo suíno marinado com especiarias mexicanas. Assado na brasa e coberto de coentro, cebola e abacaxi. Nossa senhora. Esse daí é gostoso, hein? Segurei aqui, por favor. Esse aí é bem gostoso. Vou focar aqui, ó. Olha só. Gente, esse aqui é o taco ao pastor, como estávamos falando. E ele tem carne suína. Eu não sou muito fã de carne suína, mas esse aqui eu gosto. Esse daí é gostoso porque o docinho do abacaxi, né? É, tem abacaxi. Dá uma equilibrada saborosa. A combinação é muito boa. Tem muita gente que não gosta de coentro, né? Eu amo. Nós somos fãs de coentro. Isso é o médico. Muito tempero. Tem bastante coentro aí, né? A culinária mexicana é uma festa, né, gente? Sabores, picância. É show de bola. Esse é um dos pratos de destaque também. E não para de chegar, né? Chegou esse aqui também. Esse daqui é o taco. Chegou a água de... Sinalou isso. Ah, e pedimos também a água da Jamaica. Mais uma bebida ótica. Acho que experimental. Chegou agora. Muito obrigado. Mais guacamole também, né? Nachos. Tudo que a gente ama. E aí? Nossa. Estou me acabando aqui. Estou se acabando e não para de chegar, né? Esse daqui, galera, são os tacos sinaloenses. Sinaloenses. Deixa eu pegar aqui na descrição dele certinho. Tortilha de trigo recheada com carne, bovina, queijo, champignon, cebola roxa temperada. Dá para ver a cebola roxa e o champignon aqui. Experimente com ele. Gente, agora uma pausa para um aviso importante. Está curtindo o vídeo? Deixa o like. Se inscreve no canal. Como é que você está acompanhando os nossos vídeos e ainda não é inscrito? Deixa o like. Comenta o seu feedback. Vocês gostam de comida mexicana? Vocês acham que é muito picante? Qual a experiência que vocês já tiveram? Comenta aqui e deixa o like para ajudar a gente. Água da Jamaica. Esse ainda a gente não experimentou. Prova aí para ver se é doce também. E aí? Eu gostei mais do de tamanho. Esse daqui dá para sentir um himbisco. Eu acho que essa parece mais um chá. Essa daqui parece mais um chá mesmo. Sinto um himbisco assim. Bem forte. E a cor? Essa aqui é a de tamarindo. Essa aqui? É a da Jamaica. Vou até ver aqui no cardápio a descrição dele para ver a composição. Gente, o nachos estava acabando, mas eles já trouxeram mais. Bacamole também. Sim, gente. E no cardápio tem outras bebidas típicas. Né? Várias bebidas típicas. Ó. E essa água de tamarindo, a água da Jamaica é feita com flor de hibisco. E é adoçado com açúcar 100% natural. Então é 100% hibisco. 15 reais. 15 reais. 500 reais. E dá para compartilhar. A mesma coisa aqui da... Tequila? Não. A água de tamarindo também é o mesmo preço e a garrafa de quilos. E a tequila? Quanto que é? Aqui está o destilado. Tequilas. A dose de vocês. Acho que tem uma taba para compartilhar. Cerveja. Deixa eu ver. Caipirinha. É legal. A gente chegou aqui a enchilhada e saiu para um dos pratos mais picantes. Olha, vem com queijo. Esse molhinho aqui é bem picante. Vai ser bem picante, né? Você não gosta de comer, tá nem perto. É. Eu sei. Tem uma reposição aqui, galera. Mais mocahete e também quesadilhas. Yes. Olha só. Meu Deus. Olha só isso. Absordo, galera. O que é bom a gente pede de novo, né? E essa aí é qual? Essa aí que chegou? Quesadilha. Essa é de carne? Não. De queijo também. Gente, lembrando que eles têm por delivery também, né? Sim. Inclusive a opção de rodízio, né? Não vai ter repetição, mas vem nesses pratos em porções menores. Para duas pessoas. Para duas pessoas. A gente já pediu também, né? A diferença é que não vai ter repetição, mas pelo menos vem um pouco de cada coisa que a gente não vai ter repetição. Nossa. Mano do céu. Vou fazer a minha já aqui enquanto está esfriando. Gente, fala sério. Quem aí já foi no México? Quem aí gosta mesmo de comida mexicana? A gente ainda não foi no México. Nós temos muita vontade, né? Sim. A gente já foi na Espanha e gostamos muito da comida lá. É, dessa culinária latina, a mexicana é uma das mais apimentadas, né? A gente já foi em Barcelona, comemos uma paella lá que estava delicioso. Sim, maravilhoso. Falta conhecer o México. Em breve vamos lá e vamos mostrar para vocês, né? Galera, uma coisa legal aqui, ó. Eu estava navegando no cardápio e olha só, eles têm um rodízio vegano também. Ó, aí tem uns nachos, flautas de papas, que é de batata. Aí tem o cardápio todo vegano. E é muito legal, ó. Aí é uma opção para os veganos também irem aqui e também experimentar o tempero mexicano. E uma dúvida, pode repetir? Pode, né? Pode repetir também agora. Legal. Cheio de bola. Isso aí, galera. Bela opção para fechar o chave de ouro rodízio. Vem até com leite condensado. É, leite condensado. Parece que está delicioso, vou experimentar agora. É uma colherada ainda. Olha! Tem goiá. A abóbora está bem grande aqui. E aí, é docinho, né? É bem docinho e lembrou aqueles doces juninos, sabe? É muito gostinho de festa junino. Foi a primeira coisa que deu na minha cabeça quando eu comi. Eu gostei. Galera, sobre valores agora, esse rodízio completo aqui, né? Tudo à vontade. 10 opções de pratos. Mas só para você repetir também a sobremesa no final, porque só no 24.000. Mostra aqui. Esse é o valor normal, né? Isso. O valor normal sem promoção. Que nem a gente falou um pouquinho mais para trás, no Instagram dele sempre tem promoções, né? De valores inferiores a esse. Mas esse daqui é o valor normal do rodízio. Isso, inclusive, eu vou pedir para o editor deixar aqui o nosso Reels, que a gente foi lá na unidade da Vila Magdalena, que é uma unidade maior. Vocês estão vendo aqui, ó, passando. E quando a gente foi, eles até ofereceram um cupom, né? Sim, sim. Por isso é importante vocês também seguirem a gente no Instagram, né? É. Fica ligado lá, que tem vídeos exclusivos, né? Que a gente não posta aqui no YouTube, que só tem lá no Insta. Então fica ligado também, arroba Guia Paulo Chile. Isso. Continuando aqui... E continuando aqui, o valor é R$ 94,90, tanto o rodízio tradicional, quanto o vegano ou vegetariano. Ó, e funciona todos os dias, almoço e jantar, em todas as unidades deles. Elas estão aqui, ó. São seis unidades. Em São Paulo. Isso. Todas elas aqui em São Paulo. E a que a gente tá aqui é a da Vila Olí, que é a matriz. É a primeira unidade deles. Yes. E é isso, galera. Cadê a nota aqui? Quanto que foram cada bebida? Aqui tá a nota. R$ 15,00. Ó, dois rodízios, R$ 94,90 a cada. Água de tamarim e água da Jamaica, R$ 15,00 cada. Caixa de serviço. Caixa de serviço. E é isso. E vamos finalizar por hoje o vídeo. Esperamos que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreve no canal. Compartilha com os amigos. E ativa o sininho pra receber notificação de vídeo novo. E é isso. Fica ligado que toda semana tem dois vídeos novos aqui pra vocês. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.